É, o jogo da Discord já tá tenso pra caramba, né? Agora, depois de tudo que aconteceu, se você não tá entendendo nada, assiste os vídeos aqui em ordem cronológica. Todos eles estão aqui no canal, a gente tá acompanhando esse jogo da Discord, comentando aqui junto com vocês. E aí o Fernando dá uma abalada ali e o Bruno logo na sequência aponta ele. Então a gente vai ver a reação, ver como que funciona. Vocês vão entender melhor o que tá acontecendo agora, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, participe aqui com a gente. Seu joinha é muito importante, muito importante. Então não esquece, deixa aquele joinha pra ajudar a gente e o seu comentário também pra participar. Já já eu leio, tá? Vamos lá. Tati Pink apontou o Fernando e ele tá chorando, dizendo que não consegue, né? Se posicionar. Tá bom. Tati, vai lá, tenta acertar o bonequinho do Fê. Agora eu vou só pular isso aqui, ó. Ela erra. Pega aí os seus dois dardos. Quem é o conquisteiro que você vai tentar afundar? Olha, Raquel, eu não iria nessa pessoa, mas... Bom, então assim, esse vídeo já ficou até longo pra caramba, mas, assim, aconteceu as tretas ali envolvendo o Fernando e o Felipe. O Fernando deu uma balada e tal, tava chorando. A gente deu o contexto ali pra vocês. E o Bruno, na sua vez de apontar, né? Já seguiu ali firme pra escolher o Fernando devido às incoerências que ele enxerga, né? Do Fernando, do lance da profissão, porque ele chamou o Felipe de policialzinho. De, né? Vocês sabem do quê? Dá uma olhada lá no vídeo que eu postei passado, que vocês vão entender também, né? A galera tá comentando, falando que o Felipe é intolerável, imagina ele pião nas quebradas. Enfim, a galera já tem uma opinião muito formada sobre o Felipe, né? Aí tem isso aqui, ó. Isso aí, Fê, é disso que nós gostamos. Pega ele, policial de Cambarela falando, mas acho que era Cambarela que ela queria dizer. Fica se esfregando na pink, cara de sonsa. Então a galera tá assim, também não gosta muito do Felipe, né? Tem gente que não gosta muito do Fernando, mas nesse embate de Fernando e Felipe, a galera parece que tá ficando mais do lado do Fernando devido aos apontamentos dele. E aí agora ele dá uma declaração muito forte pra cima do Bruno, dizendo que tem alguma coisa, algum conhecimento sobre o Bruno que, assim, pode desestabilizá-lo, né? O que será que é, né? Vamos ver que momento que o Fernando vai usar isso ou se é só blefe mesmo, né? A gente segue acompanhando. Então, vamos lá.